Mesmo? Tá... Ele me pediu pra trazer outras vídeos criminosos Porque eu sou uma psiquiatra excepcional Ah, não lembro o fato de você ser uma criminosa também Ei! Priminosa? Não! Mal compreendido Chega de jogos, amiguinho Fala de uma vez Vista tudo Quiste Viva Mas? Ainda falta Um abraço Precisa de você Viva 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 Amém.